Olá, esse é o seu ex-tricô celeiro de sub-celebridades com aquela pessoa que você adora, que é a Letícia Flores. Voltei. Voltei, estamos aqui. A gente vai falar do que hoje, Henrique? Quem são essas pessoas? De alguma festa qualquer? Misturado. Pessoas misturadas e a gente começa com ela. Já gostei. Iris Lene Stefanelli. Porque a gente já vai abrir com aquela coisa que a gente ama falar aqui no celeiro. Tá calor ou tá frio? Colocou o vestido, olha a quantidade de tecido que tem e um tecido veludo, é um tecido pesado e as costas de fora. Eu acho que tem uma renda, não tem? Eu não sei se é renda ou elástico. Eu tô achando que é elástico. Parece aqueles negócios de sutiã... Sei. Como é que chama aquele sutiã invisível? É, parece. Um monte de alça de silicone segurando o vestido. Mas eu não sei. Eu achei o vestido bonito, talvez de frente, de costas, não. Vamos ver de frente? Vamos, tem. Ai. Uma coisa meio rapunzel, né? Meio medieval, medieval. Julieta. É Julieta Stefanelli. É Julieta. Decote na frente e as costas todas abertas. Bonito, Iris Lene. Parabéns. Um bom modelo pra ninguém usar. E esse anelzinho de pontinha de dedo? O que você acha? Ah, é que agora tá na moda. Agora a gente não usa mais maxi nada. Maxi colar, maxi brinco, maxi nada na vida. Já acabou. Acabou. Agora a gente usa tudo o que for mais infantil. Então anel, sei lá, aquele que parecia que vinha no chiclete, que é só um araminho, agora essa é a moda. Por isso que ela tá usando isso. Ah, gente, tá bonitinho. Indo pra academia, né? Ou não? Sim. Era isso que eu ia falar. Eu não sei qual era o evento. Com a quantidade de roupa na arara atrás, eu imagino que era um evento de moda. Você não vai com uma jaqueta de academia. No evento da moda. Não é de bom tom. Vai na academia, vai no parque. Quero começar pelo rosto. Errou no corretivo. Aquela mulher que bronzeia, fica tomando muito, muito, muito sol. Aí quando vai passar o corretivo, passa o corretivo que já tem. Ela não se liga que ela tá bronzeada. Ela passa o corretivo da cor natural. Olha o que aconteceu no rosto dela. Horrível. Tá totalmente marcado. Se ela quis esconder as olheiras, tá marcando mais ainda. Parece um raccoon. É que essa roupa eu tava esperando muito pra falar. Aí o que ela fez? Ela colocou uma calça super justa, bem justa, marrom. Acho que um velô do Cotelê, uma coisa assim. E colocou uma bota de cano curto, salto fino e a calça por dentro da bota. É. Por dentro da bota. E aí, pôs um casacão fechado. Esse casacão não precisava ser fechado, né gente? Não, porque parece que é um colchão amarrado. Alize Benites. Eu não entendi. O que que é? A Alize e a Dani Bolina, elas inauguraram uma loja aqui em São Paulo, em Moema, e acho que essa daí foi a festa de inauguração. Ah. Então elas tão vendendo, elas tão usando peças que elas tão vendendo na loja. Mas quando eu vi essa foto eu estranhei, porque ela tá usando uma calça de moletom cintura alta. Ah. E aí esse pedacinho aqui é a barriguinha dela. Entendeu? Entendi. É uma calça de moletom cintura alta e uma blusa de moletom curtinho, top. É uma extensão da moda de cintura alta. Agora tem até calça de moletom de cintura alta. Entendi. Sabe quando você vai dormir, que você coloca seu pijama até aqui em cima? Super sei. Aí você falou, nunca saio na rua desse jeito? Pois. Agora tá na moda. Pode sair que não tem problema. Entendeu? E tem esse mosquê, o Denilson, né? Denilson. Que tá com aquela roupa de açougueiro, que eu adoro. Eu, sabe só o que eu não entendi? Tá frio, né? Era um dia de muito frio. Fez muito frio aqui em São Paulo semana passada. Por que que deixa a camisa escapar? Me incomoda. Se fosse meu namorado eu já ia ficar brava. Não gosto. Tem que pôr a caixa pra dentro. Pra dentro. Para com isso. Tá frio? É a Flávia? É. A Flávia é de bebê. A cara da Barbara Evans, né? Sim, também achei bem parecido. Caramba. E o que que é? Deixa eu entender. É muita informação. Esse povo usa muita coisa junta. É outra coisa que tá na moda agora. Essas sandálias do estilo gladiadoras, que são trançadas ou que vão subindo pela perna. Essa daí é uma adaptação. É uma semi-gladiadora. Ficou só no peito do pé. Mas eu não sei. Eu acho tudo isso muito complicado. Porque eu acho que dá um ar de vulgaridade. Lembra um pouco meia rastão, sabe? Ah, Jack Cury. E eu gosto dessa roupa, Jack. Eu só não gosto do maxi-colar, porque a Letícia já falou que vai dar mais a moda. Tá velho. Ninguém mais usa. Ninguém mais. Ninguém, ninguém. E esse mega hair que podia cortar, né? A Jack é tão bonita. Ou podia decidir qual é a cor, né? Se ela é loira ou se ela é morena. Lia aqui. Sim. Mudou, né? O que aconteceu com você, Lia? Mudou. Meu Deus, parece a Alcione marrom, Lia. Pelo amor de Deus. É a Alcione que é a marrom ou é a Baixo Carvalho? Não, a Alcione. A Alcione. Tá parecendo a Alcione, Lia. Sim. Maíra Cardi, eu já falei aqui que ela passou por mim no aeroporto, olhou bem pra minha cara e virou a cara, assim, que antes ela vinha cumprimentar e agora ela não fala mais comigo. Mas por causa do celeiro? Não, eu acho que é porque agora ela é casada com um homem rico, né? Ah, verdade. Agora não é mais subcelebridade. Maíra é outra pessoa que regula dinheiro pra comprar maquiagem. Ela só tem um corretivo. Quando ela toma sol, ela usa esse mesmo corretivo. Mas aí quando você toma sol, gente, a sua pele muda a cor, tá? Você fica bronzeada e ela passa o corretivo branco. Não. Ela tá de... É uma meia calça ou uma legging? Uma meia calça. Não, saberemos jamais, saberemos. Rasgada, meio que de fita, sabe? Uma estampa... Vou voltar naquela questão. Tudo pra mim que é trançado é extremamente vulgar. Você tem que tomar muito cuidado. Ah, as gêmeas minerato, né? Sim. Gente, essa pessoa tá com todas as propostas da moda juntas. Sim. Então temos franja... Menos o brinco, que é o maxi brinco. Maxi brinco. Ela não tá lendo a R7. Ela não sabe que não tá mais usando ainda. Não tá. Temos as franjas. Sim. Temos a calça, aquela calça de... Só que a calça é couro e boca larga. Aham. E aí tem o sapato bico fino. Isso. E a bolsa cheia de taxas. Sabe o que eu gosto? Eu gosto da blusa. Porque ela deve comprar M, porque ela é magra, só que ela tem seios enormes. Repara que abriu aqui, ó. Estourou. Estourou. Aqui o botãozinho. Abriu. Ninguém te respeita, assim. Você vai conversar com um cara com essa camisa meio aberta aqui, o cara só fica olhando ali. E a mulher fica olhando pra querer falar, moça, tá abrindo, tá estourando. Entendeu? Não pode. Não pode. O que que dá pra usar essa calça legal? De um jeito legal? Com uma regatinha simples. Ai, é bacana. Coloca uma regatinha, ela é super magra e ela fica muito bem. Até com tecido que não precisa, obviamente, ser tão, sei lá, um couro. Nada, um algodão. Um algodãozinho. Eu gosto de couro com algodão. Gosto muito, aliás. Não sei quem é. Nem eu. Mas o que que é? Um sobretudo ou é um casaco e uma saia? É um sobretudo. E tem uma saia? E uma saia embaixo. Uma saia bem fininha de rendinha. Ai, sabe o que que eu não gosto quando tá inverno? As pessoas têm a mania de misturar tecido, sabe? Coloca um tecidão, um casaco super pesado e coloca alguma coisa fina por baixo. Aí você tira a camisa ou então fica com a camisa por baixo, não combina. Não dá. Não sabe. E essa mulher foi quase isso. Só não tá pior porque, sei lá, não tem uma estampa acalorada, tipo de florzinha. Mas tá nítido que essa não é uma saia de inverno e que não tem nada a ver com o sobretudo que ela tá usando. E aí vai ficar com o sobretudo durante a noite inteira pra não ter frio. Sim, sim. Não é que chega e tira o sobretudo e coloca. Ou então vai ficar a noite inteira porque tá com vergonha de mostrar o que tem embaixo. Ai, que bonitinho o pato. Tiraria a boina. Tiraria fácil a boina, mas aí vai ver que ele tá chegando agora, né? E essa calça tá meio larga demais embaixo, né? Eu acho. Eu não sei. Eu acho ele muito novo pra esse comprimento, sobretudo. Ah, ok. É que isso é bem italiano, eu acho. Muito. Muito. Esse calça devia ter feito a barra, acho que não deu tempo só de fazer a barra. Eu só não gosto da boina. Rico Massur? É, mas eu não reconheci sem a camiseta de propaganda. Nossa. Sabe o que eu acho? Uma coisa que eu acho, que você me corrija se eu estiver errada. Eu amo cachecol e echarpe em homem. Eu acho o que é mais chique do mundo. Mas eles têm que aprender a colocar direito, né? Esse nó é horroroso. Eu também não gosto. Porque tá muito curto o cachecol pra usar esse nozinho. Sabe por que a gente não gosta? Porque tá feminino. Ah, por isso. Além de ser um tecido leve, eu achei que ele colocou um nó que ficou feminino, ficou delicado. Aí não combina com a touca, que é pesada, não combina com a barba e parece que ele tá mal vestido. Mas na verdade ele tá com uma peça que atrapalhou. E ele também é gato, né? Ele só pega gente gata. Ele deve ser bem bacana esse moço aqui. O que é essa roupinha? É bonitinha, né? Sabe o que mais me incomoda nisso? Ela gastou horas num salão pra fazer esse cabelo. Mas chegou na cabeleireira e pediu, quero que fique um ar de desarrumado. Olha essa trança, toda solta. Essa trança eu sei fazer, viu? Não precisava ter no cabeleireiro. No cabeleireiro pra falar, quero que fique um ar despojado. Não, quero ficar perfeito. Fala, vim ao salão, me arrumei, tô aqui. E aí o vestido, vai, eu tenho um grande problema com peças brancas, assim. Eu acho que esse vestido seria completamente diferente se ele fosse preto e os detalhes em branco. Eu não sei quem é, mas eu acho a roupa bonita. Eu gostei muito da roupa. E tem um coração formado ali, bem bonito. É, muito bonita mesmo. Ela tá de meia? Acho que não. Que rolou aquele spray lá de bronzeamento instantâneo. Não é possível, perna nenhuma brilha assim. Ou ela passou o laque, né? É, o laque. Porque tem esse truque. Tem o truque do laque, mas é linda. As famosas passam o laque pra esconder celulite e pra firmar a pele por algumas horas. Linda. E aí a bolsa tá certa, Lê? Eu gosto. Gosto muito dessa menina. Gostei muito também. Gostei muito dessa roupa. Essa faixa no meio dos peitos, dividindo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, e depois ela... É um T ao contrário. Pra quê? Sabe? Coisa feia. Não engorda. Engorda muito. Ela deve ser um c**** de magra também, né? E ela não tem pé. Não tem pé. Eu não tenho pé. Lembra desse vídeo? Eu não tenho pé. Ela não tem pé, mas tem testa, né, gente? Nossa, tá... Uma pranja aqui faria milagre, hein? Não, e um blush exagerado. Tá tudo ruim. Ela deve ser realmente muito magra e a manga foi engomando aqui, ó. Engomando. Então tá bom. Gente, você é magra. Você é magra. Usa uma roupa bacana. Você é magra. Cabe tudo em você. Qualquer coisa. Não escolhe a coisa ruim. Cabe tudo. As boas e as ruins. Não escolhe as ruins. E franja, viu, gente? Franja pra testão, olha eu. Olivier. Ah, Olivier Anquier. Gosto. Eu gosto também. Esse último botão é de propósito? Eu acho que podia estar aberto. Eu sempre acho que o último, o primeiro botão de tudo tem que estar aberto. Começa a me dar uma agonia, assim. O primeiro aberto e o último aberto também? E fica só três risadinhos? Ou o último fecha e abre o primeiro? Ah, acho que eu prefiro o último aberto, hein? Eu não vou nem comentar você, Ana Mara. Desculpa. A Letícia vai comentar você. Nada. Nada tá bom. Já comentei. Nada tá bom. Seu cabelo tá feio. Você colocou uma... Vou voltar no que eu acabei de comentar na foto anterior. Colocou um sobretudo. Um jaco pesado com uma regatinha. Sabe? Não combina, gente. É tecido que bate com tecido. E ainda colocou uma saia. O que? Seda? Setim? Setim. Não gosto, mas acho que o que mais me incomoda é esse cabelo. Imagina ela de rabo de cavalo. Acho que já seria outra coisa. Outra coisa. Corta esse cabelo, Ana Mara. A gente tá falando isso desde o Big Brother pra você. Corta esse cabelo. Deu errado. Corta. Gente, pelo amor de Deus. Quem é essa pessoa? É a Cíntia Santos. Ela fazia a Índia Potira aqui no... Quando tinha a Escolinha do Gugu. Ela é a atriz. Então, mas uma pessoa que usou o quê? Maxi Brinco com Maxi Colar com Cruz e com Estampa Exército. É isso? Vamos com calma. Maxi Pulseira e Maxi Unhas também. Tudo Maxi. E Maxi Relógio. Colocou a unha postiça. Sim. Ok. Essa estampa, não sei nem o que falar. Ninguém mais usa isso, gente. Não tem nem na vitrine. Se você mandou confeccionar isso pra você, pelo amor de Deus. E ainda é estampa exército, lagging. A Mirela Santos não tinha contratado o personal stylist pra se vestir de um jeito mais chique? E o que aconteceu? O personal stylist dela morreu? O que aconteceu? Sequestrado, ouvi falar. Sequestrado. A proposta não era ser mais chique agora, Mirela? Sabe o que eu não entendo dessas moças todas? Elas são impecáveis, tem um corpo incrível. A Mirela é uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida, pessoalmente. Eu vou malhar a vida inteira, não vou chegar nem perto de metade do corpo dela, mas você não tem necessidade de mostrar o seu corpo em todas as estações do ano, muito menos no inverno. Olha o frio que você tá. Seu cabelo tá solto. Você colocou o maior cachecol que você tinha. Sua maior jaqueta de couro. E você me coloca um short? E o que é esse short de porco espinho? Alguém chega perto? Ai, ainda essa moda taxas. Esqueci. Moda corujas e moda taxas. Spikes. Para, sabe? Spikes. Mas olha, eu tenho que dar parabéns, mas muitos parabéns, porque tirou a lente pelo menos, né? Isso ela não usa mais e olha, tá de parabéns. Nem ela e nem André Surak. André Surak também nunca mais lente, é verdade. Parou de usar lente. É verdade. Quem deu esse toque antes do sequestro, deu um bom toque. Anitta. Ah, Anitta. Todo mundo fala tão bem dela, né? Uhum. Então, em Vogue With Trust, gostei da camiseta. Estamos usando o cruz, né? Estamos com uma meia, de uma meia que brilha, que eu não gosto, meia, eu gosto de meia preta que brilha. Essa meia ficou famosa por causa da Beyoncé. Eu acho que a Beyoncé, depois da gravidez, ela começou a usar essa meia, que é muito próxima do tom da pele, não do meu, e fica super natural e a pele fica muito brilhante. E além de dar uma firmeza, por isso que muita gente usou. Ah, entendi. Eu não gosto da estampa da saia. Entendi, é, da saia. E acho curta ao extremo do extremo do extremo, assim, sem condições de sociedade. Ela não pode sentar, ela não pode se mexer no palco, nada. E os bolsinhos aparecendo, né? Sim. Tá tocando o telefone a Anitta, falando, olha, gente, pelo amor de Deus, eu me visto como eu quiser. Ou a Mirella, ou o stylist da Mirella Santos, falando que tá viva. Pedindo resgate. Tá viva. Acabou, gente. Muito obrigada. Esse foi um dos melhores que a gente já fez. Podem comentar. Eu adorei, só tô chateada que meu cabelo zé, falou o tempo todo que tava ruim. Vocês vão xingar o que hoje? Minha calça? Eu uso mocafim, pode, se for julgar, pode julgar já. Não tem problema. Não tem problema. Porque xingam quando eu uso o sutiã aparecendo, assim, pode xingar, viu, gente? Tanto de mocafim, precisando pintar o cabelo. Tá, aqui embaixo temos os comentários, é só xingar. Obrigada, obrigada, Alete. Valeu, até a próxima. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho